Olá Little Divas, tudo bem com vocês meus amores? Então o vídeo de hoje é uma mini resenha dessa máscara da Avon incrível que custa apenas 10 reais, eu não poderia deixar de falar dela aqui para vocês. Ela é uma máscara gente, dois em um, para dar volume e curva aos nossos cílios. Eu estou simplesmente amando essa máscara, principalmente por ela ter sido bem baratinha e por ela dar um acabamento incrível. Então no dia a dia, quando eu não quero colocar os meus cilhões, eu vou lá e uso essa máscara e fico maravilhosa. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. E rumo aos 50 cada Little Divas, hein? Conto com a sua ajuda, hein? Então vambora para esse mini tutorial, essa mini resenha que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Vambora! Bom gente, então o primeiro passo é aplicar o Curvex. Eu faço isso, aprendi na verdade a fazer isso porque antigamente eu não usava, mas dá uma grande diferença no resultado final. Ele sim ajuda a dar aquela curvadinha. É só você olhar para baixo, segurar firme e apertar que ele vai dar essa curvatura bonitinha para os seus cílios, porque hoje meus cílios são bem retinhos. Então é necessário sim o uso do Curvex. Viu como dá diferença? E aí o próximo passo, amor, é se jogar na máscara. Eu dou aquela chacoalhadinha básica e começo a aplicar. Eu gostei muito desse aplicador porque ele é pequenininho e fininho. E aí, amor, é aquilo, né? Aplique 500 mil vezes, sim. Da raiz mesmo dos cílios até o final. É só aplicar umas mil vezes, entendeu? Toda a máscara é assim, amores. Lembrando, gente, que essa máscara não é a prova d'água, ok? Então ela sai facilmente com água. Se você chorar, tá dentro d'água. Literalmente. Aplico nos cílios de baixo também. Um pouquinho só, tá? Não precisa ser tantas vezes também, não. Meus amores, olhem a diferença. Digam, digam pra mim se não dá uma diferença gritante. Pelo amor de Deus, gente. Eu simplesmente estou chocada. Amei. Tô amando demais essa máscara e super indico. Então é aquilo, né? Dê um like, se inscreva no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!